Salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal Se inscreve, deixa seu like Tamo junto demais Hoje eu tô aqui com o caveirão Tá sujo, tem que lavar ele Mas No vídeo de hoje, tô indo encontrar o Opa! Tô indo encontrar o Felpinha A gente vai mexer no carro dele E ele vai deixar só o cano Será que ele tem coragem? Será? E o meu, meu, tá só o cano Eu arranquei o catalisador Eu arranquei tudo Entendeu? Aí Felpinha, será que vai ficar assim? Então tamo junto, segue o Instagram aí Tá na descrição onde eu tô postando ao vivo aqui E acompanha a nós Já estamos a bordo do caveirão Tá ligado naquele peak Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó o do Goku que da hora, véi O cheirinho do carro Muito doido, né, véi? Muito doido Tamo aqui, mano A caminha, tamo já 26 minutos Longe pra caralho, ó Eu tô morando em Fort Laredo agora, mano Morava lá em Boca Ratonco Eu tô morando em Fort Laredo Mais perto de Miami, né? Mas é isso aí, ó Pela visão aqui, ó Trânsitozinho Ó o posto ali, ó Gasolina comum 2,44 2,44 galão Nesse posto aqui, ó Speedway, mano De pão Vamo junto Cheguei no endereço O Felpinho até aqui Olha que bonito condomínio, mano Bem americano, véi Muito doido, né, véi? Então vamos achar o Felpinho Vamos ver como é que tá o processo do carro dele, mano Ai, ai, ai Rapaziada Trombei o Felpinho aqui Tem que falar do 4041 aí Ixi, vamo falar, mano Tô com o nosso brother aqui Júlio Júlio aqui, ó Dono dessa nave Ó o Felpinho Tô aqui sonhando, mano Ficou bonito, hein, fi? Ficou da hora aí Ficou bonitão, hein? Será que é a minha cara? Não Ô, parabéns pela nave, viu, Dono? Valeu, mano Sério, louco Olha a frente do bichão Sério, louco Olha, rapaziada Primeira vez que eu vejo um assim, tipo, de pertinho Poder entrar, assim É essa aqui, primeira vez, mano É pequenininho, né, mano? É pequenininho, mas é muito louco, mano Caralho Olha as rodas, mano Que top, velho Nossa Caralho Cara, só botei, né, na verdade Botei quase, praticamente tudo, velho Tudo, tudo Quanto custa uma roda dessa? Caralho Uns mil dólares, né, mano? Mil e quinhentos dólares, cara Nossa Nem dá o crash por no drift, né Nem dá o crash Não, você nem dá o drift, cara Era pra ser o drift, mano Era pra ser do drift Só que aí, meu É só pra desfilar agora É, agora é Lógico, até eu, Fih, com um carrinho desse Você vai nos encontrando, os bagulho que tem? Vou, vou direto, cara Vou mexer no meu também, mano Depois que eu mexer dele, deixar top de jeito que eu quero, mano Vou encontrar também, Fih, f*** Aí sim Vamos ver por dentro, aqui, ó Nunca entrei Primeira vez dentro num... Tem 70s, viu, Fih? Caralho Não, mano Baixinho, Fih, ó Caralho O Besset tá no chão, mano Caralho, véi Primeira vez minha nesse carro aqui, mano Muito doido, muito doido Nossa, que da hora, hein, véi Ih, vai lá só o Rondog Caralho, que da hora Deixa eu ver como é que ele fica dentro Ó, ficou bonitão? Ó, nu Caralho, pesado Vou até fazer um mystery aqui, rapaziada Tá maluco Rapaziada, isso aqui é a nova nave do Felpinha Graças a Deus, mano Conquistamos aí, certo? Primeiro carro É, cara, primeiro carro Dragão Cê, louco, hein, ó Foi McDon'ts, McDon'ts dentro do carro, aqui, ó Felpinha gordo, mano Não sei como vai ficar, Fih Olha a calçanatinha dele Pesado Esse Zzinho aqui Que é o grupo do Z, Fih Ó, rap Pesado Ó, azul Vamo ver, vamo ver Não, bonito, hein, mano Ó, azul bebê, né Sei lá McClaren Aí, Felpinha Tá ligado Sabe que é forte No drift No Quantos cavalos tem esse aí, sabe? Originalzinho, só muda Originalzinho Só pra não esquentar Porque o drift precisa de muito Forte, né Esse aqui é o do manual, né É Pesado Pesado Cê, louco Mas isso aqui Ó, isso tá olhando as faras Bonito Ó, isso é igual da foto que eu te mostrei, né A frente É, é O cara é louco, eu não tenho coragem de dar pau no carro desse Qual é o nome desse body kit? Dá pau, tá sem ter coragem Dá pau, vixi Isso daí é feito com a pau, mano Olha dentro dele lá Nossa, bonito, hein, mano Essa pontinha Não tem coragem, Fih, pra pôr pro drift? Não, pra dar pau assim, não Ó Só se tivesse que nem o Serato Senão eu tenho 70 pra, tipo Mano, olha esse banco, Fih Tá bonito E esse aqui pra dar pau, aí sim, mano Cê, louco Pode entrar isso É Caralho Segura aí Baixinho, viado Pô, mano, muito top, viu, Fih Ó, imagina o Belga no toque Aqui, ó Olha de mal, mano Primeira vez que eu vejo, mano Se aumente assim Agora cê imagina, fazer drift Vai ser difícil pra caralho Difícil, cara, que é difícil Não, imagina, viado Mano, sério Ó o panãozinho pequenininho, mano Pessoalmente, como é que é? É, né Pequenininho, panãozinho Pra você queira amanhã Tá, viu, rapaziada? Cê é louco Vou deixar o segredo de todo mundo Na descrição, mano Tá aqui Pesado, viu? Enche Pinha trabalhando no carro dele Vai chover, viu, Fih Aí, ensina ele aí, Davi Vai fazendo Vai passando água e vai Vai no chum Vai no chum Trabalhar, Fih Vamos, vamos Vamos, vamos Trabalhar, vamos Bora, Zé Bora, Zé Ó a lataria do carro, né? Movimentos circulares, vai Boa, boa Circulares movimentos Vamos filmar antes Passinho pra baixo mesmo Passinho pra baixo O cara que manja tá aqui, ó Esse cara que manja Esse cara que manja Ó, vamos filmar o antes e depois Amarelão Cara, eu vou cagar Vai no chum Vai no chum Vai no chum Vai no chum Ó, esse cara é foda Confia, confia Outro carro, viu, Fih Outro carro, tá? Aí, ó Ó o trampinho Tem que respeitar Vim Tô prendendo, hein, dog Tô prendendo? É isso aí Pro outro lado, você vai fazer Sozinho, tá? Galhaço, hoje tá demais, velho Igual Zézinho Foda, hein Vai lançar o Zézinho, pai? Ah, mano Daqui a um tempo só Dá vontade Dá vontade Dá vontade De pegar de novo Mas Já teve um? Já, já Que cor, que era o seu? Era um prato Eu vendi pro viado do Rafael Mas Beleza, cabaçou o carro Ah, vai cair muito topo, velho Exato E... 2009, né? 2009, né? Tá clean, velho Tá clean Nem parece Não parece Não parece Falei pra ele Tá muito clean, esse cara Tá lindo Eita Isso aí Foi? Abra lá, pra ver se Vai ficar doido, Vim Vai ficar doido Vai ficar doido o carrinho Viu Capacetezinho Os negros fazem lift Ó Tá vendo, mas tá aqui, ó Ó, por aqui, ó Exato Aí, aí Vai ficar doido, pai Vai ficar doido, mano É tudo Só comenta aí Só comenta aí Quanto você acha mais louco Esse Essa cor Ou pretinho Nossa, os dois É nave, viu, filho Olha aqui atrás Nossa, ele é baixinho, né, mano? Às vezes ele é baixinho, velho Doido, viu? Ó, o escape, filho Puta que pariu Será que tá berrando? Será? Rapaziada, aí Vai jogar Baixei, baixei, baixei Peraí, peraí Vai, lá vai, lá vai Vamos ver como ficou Já? Se mudou O cara foi o flash Não Não Um pouquinho É, pouquinho Mudou um pouquinho Esse é o outro, mano Fazer mais Fazer mais uns 15 Já, vamos lá, vamos lá Vamos furar mais Fura mais aí Levanta aí, vai Vamos mais aí Fumaraz aí Vamos fazer barulho Vai, volta logo Rebenta tudo Levanta aí, levanta aí O bagulho Só puxar aqui Ó Só ir levantando aí Vai Deixa eu ver que eu vou lutar Ó Tem 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 O chãozinho tá fresquinho Acho que tá fresquinho Trabalho aqui de primeira mão Contrate já Senatro Vai, Senatro Óculos de proteção Não precisa de nada Ocupamento de proteção Não precisa de nada, né Aqui é Tá tranquilo Aí é trabalho de raia ali Formado em Harvard, né Formado em Harvard Os meninos Nossa Só ir mais errado Só ir mais errado Só ir mais errado Caralho Todo mecânico O engraçado é que todo mundo fala, né Fala que acabou, né, Rafael Eita Nossa, filho da puta Pra ajudar nada Eita Eita Um pedaço Olha Olha Ixi Tá melhorando? Melhorando, tá melhorando? Vamos furar mais? Vamos furar mais, então Vamos furar mais Eita Só deixa esfriar um pouquinho aqui Corta logo, bro Rebeta É, corta logo É que mano Se cortar ele vai perder o Não tem que o dia que não vai perder Não aparece Não tem nada, né Pode crer Não tem nada, não Ele vai perder só o mão pra lá de trás Vamos meter a serra, então Cadê a serra? Tem que pegar no carro Aí os engenheiros mandam meter a serra Minha mãe vai me matar Rapaziada, agora Ixi, agora E aí, o que você acha? Qual vai ser o bagulho? Vai ficar alto o bagulho, mano Ô, tem que levantar mais aí Levanta aí, levanta aí mesmo Não vai dar força Não vai ter força pra segurar a marca Não, Zé, aqui ó Sai daí, sai daí Por trás, aqui ó Sai, sai, sai O cara tá cortando a senha no carro Vai lá, o Eric manja, mano Tem que deixar pro Eric Isso aí, ele que tá fazendo certinho É, tá fazendo certinho, tá fazendo certinho Então tá bom Agora tá fazendo Falou, tá falado Olha, mano Segura aqui Que pariu, mano Segura aqui Ah, mano Não, eu tô em choque, agora tô em choque Agora tô em choque Ah, não quero nem ver, mano Não quero nem ver, Zé Não quero nem ver, Zé Fica tranquilo pra dar E os vizinhos, tudo gring Tudo gring, não tem nem nada Filma, pega o celular aí Filma, pega o celular aí Olha o filho, olha o filho, o filho nasceu Oi, o escape, Zé Puta que pariu Agora fudeu Pegue alguém e filme ele de trás aí Cadê? Filme ele de trás aí Olha lá, o filho nasceu, ó Nossa Não tem choque, Zé Pera aí, pera aí Não liga agora, não Liga agora, não Pera aí Pera aí Olha a viagem dos caras Para o outro lado, para o outro lado, não é não? Mano, meu pé tá torrando Só faltar aqui, daí frio Pode ligar, liga aí, liga aí Eita Agora vai gritar Ficou maneiro, porra Ficou top, ficou top Ficou top Ficou top Ficou top Ficou top Ficou top Aí a gente vai pintar aqui de preto Tá um já, vou lá comprar as tintas lá depois lá Vamos pintar já os bagunos É, naquele pique É, naquele pique É, naquele pique 6 e 40 Esse rango aqui, ó Está no polo tropical Falei que é no chipora, mas não é o que é no chipora, veio no polo Mano, 6 dólares para comer arroz, feijão, frango, feijão, feijão Eu tô muito feliz com o meu carro Ficou pesado, não? Mano, sério Ficou top Depois vou pegar a câmera depois Ficou mais de tempo pra vocês verem, mano Tá bom Tava um comer, nós Chegou de 100 mil, igual a Dubu, salve Dubu Aí Igualzinho Dubu, né mano? É Dubu Doido, hein mano? É, retrovisor e tudo, hein, pai É, igualzinho, mano Pesada, né mano? Nossa, tá brilhando a pintura Ô, tem maior cara de maura, né mano? Nossa Muito doido, muito doido Muito doido Quanto uma dessa aqui? Essa aí deu 8 mil, velho 8 mil? Olha, 8 mil a 10 mil Cê é louco? Pesado Rapaziada, esse vídeo vai ficar muito comprido Eu vou terminar ele aqui A gente vai na AutoZone comprar os sprays, pintar o carro do Filpinho Que vai ser no outro vídeo Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like Segue nas redes sociais, mano É nóis